Fala meus jovens, Rondonense da Rodagem abrindo mais um vídeo aqui pra vocês, como é que vocês estão? Só na expectativa? Nós estamos aqui na correria com você, mas não pode parar um momento Simbora pra mais um vídeo! Calma meu povo, nós estamos aqui ó, parado no meio do nada No meio do nada aqui, a jasmininha lá ó, daí quer aparecer no vídeo ó, tá com raiva É, acabou o gás, acabou o gás meu povo, acabou o gás e tá no meio da comida E acabou o gás, e nós estamos aqui, aqui é o estado do Goiás Dentro da divisa, só pra cada ponte né, e é o Goiás Estamos aqui no Goiás, e agora eu vou ver se eu acho a parada do gás Vida de motorhome não é fácil meu povo, não é fácil Às vezes você não pega internet, às vezes você não sabe nem onde comprar gás Entendeu meu povo, agora eu tô tentando localizar aqui pra ver se o piado do gás vem trazer gás pra nós né Pra nós botar no motorhome, entendeu? E aí, o que a mulher tá querendo? Querendo nome de trem, eu vou lá sabendo, nem conheço aqui doido Pra quem não sabe vim com a localização Você mandou localização pra ela no zap? Nem tem como mandar localização Ah, mas por que? Celador Internet tá ruim, não tá pegando? Mas eu tenho aqui da Vivo, Conequita aí da Vivo Não é internet não, é meu celular que não sabe mandar, entendeu? Não sabe mandar não? Ih, boa, aí lascou hein E agora? E o que que você começou? Você ligou aqui? Você chegou a ligar o fogo? Aí ele apagou? Meu Deus E nós estamos aqui no Goiás, meu povo E ó, meu povo Ela Rapaz, começou Ah, começou a esquentar essa aqui, ó Ixi, meu Deus Parou O arroz Ih, esse arroz não vai prestar mais não Aê, meu povo E agora? Pega aí o roteiro do meu celular e a internet aqui Eu acho que aqui A ti não vai pegar muito boa não Mas a Vivo acho que pega Ei Por que ficar bravo? Precisa ficar bravo A cidade veia sem noção, cara Tem uma raiva de estrada Não, amor Calma É porque você não conhece a cidade Ah, meu Deus E agora? Vamos pegar o Malmita, amor Me ó Abandona aquele arroz ali É, mas todo dia tem que comprar gás Ah, meu Compre a frente Vamos rodar Compre a frente o gás E agora, meu povo Aqui, essa cidade aqui A gente tá pra cada ponte E aqui é o Goiás O Jasmim tá aqui tentando Localizar um gás aqui Pra pessoa que vem dentro de um gás Ou caçar um gás Eu não sei como é que é o nome desse poço não Vim no rumo E agora, bebê? E agora, hein? Aê, menino do Ocafome Ó, vou pegar o Malmita, amor Vou pegar o Malmita Esse gás não resolve mais tarde Quando a gente fica estressado A gente tem que estar perdendo carro Dormir um sono Só no outro dia Entendeu? Só no outro dia Quando a gente começa a dar pobreza de internet Assim, não vira não Sim, marido Entendeu? Por que você tá com essa cara entrufada, hein? Já vamos, ó O cara já vai trazer aqui Já localizei Já mandei o áudio pra ele certinho, tá? Aí não tem a internet Não tem merda mesmo Mas aqui, irmão Aqui é cidadezinha pequena, entendeu? As internets tudo ruim Aqui é difícil Ei, Bibi Eu vou ali ver se eu acho o Malmita pra nós Eu tô morrendo de fome Vou ver se eu acho o Malmita pra nós Tomar que a comida é boa, né? Senão é outra decepção também Pode ir achando que é ruim Porque aqui é Goiás Porque aqui não é mato doido Olha, rapaz Não fala mal do Goiás Talvez é só cidadezinha aqui Onde que nós estamos Goiás é bom Goiás é bom Goiânia que é bom Aqui é Goiás É só o patrimonizinho, irmão Mas vai que a comida é boa Não pode falar mal da cidade Tem que falar só bem É só A gente chegou na cidadezinha aqui Muito pequenininha A gente já tem uns beozinhos Mas o beozinho é nosso mesmo Nós que tá caçando Não conhece nada Vou ali tentar achar uma comida pra nós A jasmininha ficou A jasmininha ficou ali, meu povo Tirando a A putzigaide dentro do motor Vamos E eu peguei o cartãozinho E vou Vou ali ver se eu acho Uma malmeda pra nós, né Que acho que nosso almoço na Kombi Hoje rodou de novo Porque O gás acabou Estamos esperando o pessoal Vim trazer o gás A gente não conhece nada Vem pelo rumo A delocalização Falei no pai do poço A única Kombi que tem É a minha E pronto E ela fica brava, meu povo Ela fica brava, meu povo Porque aí chega a internet Fica ruim E é tudo difícil E não conhece nada E a mulher vai e pergunta O nome da rua Ela não sabe falar Ela fica brava Mas assim mesmo Tem esses perrenguinhos Esse perrenguinho é mesmo Esse perrenguinho assim É normal, né Não dá uma mal E ter esse perrenguinho Vou ali ver se eu acho Uma almita pra nós Tomara que a comida é boa, né Se for ruim eu vou falar também Mas se for boa Eu vou falar também, tá bom? Estamos aqui no Goiás Isso aqui é uma cidadezinha aqui Que a gente passa da ponte pra cá Já é o Goiás Entendeu, meu povo? Então vou ali Ver se eu achar uma comidinha Pra nós Encher o bucho Que até esse gás chegar aqui Vou fazer comida Meu Deus do céu Já passou da hora de comer Depois a gente não come Quando passa da hora Aí só vai emagrecendo E não pode Nós é magrinho, né, meu povo? Vou ali, vou ali Já cheguei no restaurante aqui já O restaurante que eu vou Achar comida é esse aí, meu povo Saindo aqui, meu jovem Do restaurante Peguei E comprei a malmita Vamos lá ver como é Que a Jasmine tá lá Ela tá brava Ela tá brava, meu povo Ela tá brava, meu povo Ah, meu Deus do céu Gente, essa foi boa, meu povo Essa foi boa Eu vou gravar pros meus inscritos Vou gravar Vão dentro da rodada Grava tudo Pegar uma malmitona ali, ó Queria parar os dois Comer de boa Caininha assada Parece ser bom O restaurante, né? O rapaz O rapaz do gás Já acabou de chegar Acabou de chegar ali, ó Tá lá conversando com ela Acabou de chegar O rapaz do gás Agora já tá alegre Agora já tá alegre, meu povo Aí Ah, não Agora já tá alegre Já tá até conversando Com o rapaz do gás ali, já A rondonencinha da rodagem Tá aqui, ó Tava brava Agora tá de boa Chegou o nosso amigo Como é que é o seu nome? O Elcio Monteiro O Elcio Monteiro Chegou aqui Pra trazer a felicidade Da Jasmine Que que ela tá brava Ganhou? É uma lembrancinha Ganhou? Olha aí Que maravilha Ele já trouxe o gás aqui pra nós Já efetou o pagamento E agora é só alegria, né? Agora Agora não precisa Ficar mais brava não, né, amor? A recompensa de ficar brava É maior, né? Ganha até um deterrente Aí, ó Do carinha do gás É Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele Mas tava mencionado aí O nome dele aí no vídeo Pensa numa pessoa gente boa Pois é, aí, ó O gás já tá aqui, ó Um jeito já, ó Cheinho Ó Até com o lacre aqui, ó Paguemos cento e vinte reais Cento e vinte reais Aqui no motorhome Tá bom demais, amor Né? Dá pra reclamar não Mamitinha tá aí Que que veio na mamita, amor? Olha Hum Aê, amor, hein Deixa eu pegar um pedacinho Cai na sada, amor Macarrão Uhum Ah, tem uma bolinha aqui, ó Bem temperadinha Vamos, que essa mão só tá chute Vamos comer aqui Pô, ele não resolve esse negócio do gás Hum Ó a bagunça, meu pô Vou colocar o gás no motorhome Aê, o que que é? Vamos dando em cima da rodada Já repartiu a comida, ó Meu povo, ó É, agora vamos bater o rango, né? Ó a minha mão É o gás Uhum Hum, o bolinho tá bom, amor Bolo de arroz Fala que eu vou pôr o gás Ê, bagunça Vai pôr o gás? A bagunça Bota o gás, né, amor Ai, que bagunça A comida nem saiu Porque o gás acabou Como é colocar o gás? Os inscritos agora vão ver como é A brocacia que é pra colocar o gás Peguei, né, que bagunça é esse aqui, amor Ué Vai Pra colocar o gás? Vai Ó onde o gás tem que passar, meus jovens Tem que abrir outra portinha ali, ó Na lateral pra ficar mais grande Pra abrir o espaço pro gás passar Senão não passa Apertadinho Ah, agora sim, meu povo Vamos fazer o teste do gás É isso aqui, meu povo, ó Aqui, ó Não tem água Não tem água Ah, é, você tirou a água daqui, né? Aham Tem que tirar os galões de água, gente, ó Aham Onde tá? Aí, vou fazer o teste assim, ó E verificar Se ficou vazando Ó, meu povo, ó Meus jovens Não ficou vazando não, meus jovens Né, meu jovem? Agora Tempo que faça Tá ele pra lá, ó Porque aqui que faz caixa d'água Entendeu, meu povo? Meu povo Aí, meu jovem Deixa eu mostrar pra eles aí Como é que fica Peraí, deixa eu amarrar aqui o negócio Ó, como é que fica Aí, o gás fica pra lá, ó Aqui, o gás fica lá no cantinho Agora vamos enfiar as caixas d'água Primeiro é qual? Essa é de cima da cama, né? Primeiro trava aqui a portinha, ó Aqui tem uma portinha aqui, ó A única coisa mais grande daqui É o gás Então, ela só abre quando o gás Quando o gás vai sair Aí tem uma travinha aqui, ó Pronto Qual que é a primeira? Essa aí Isso aqui, gente Tá derramando água Cuidado Tem que pegar na boquinha do cano aí E subir Põe eu no prigozinho, certo? Motorzinho? Sim Aí, essa vai pra cá, meu jovem, ó A última Ó Funcionando Só o ouro Já montamos tudinho, meu povo Já coloquei umas caixas d'água Montemos tudinho Tá tudo nos conformes agora Aí, ó Tudo certinho já Temos gás agora Pelo menos uns sete meses E eu vou ali no posto Buscar uma Águia gelada pra nós Fazer um teres E aqui é o Goiás, hein, meu povo Não é lembrando Lembrando vocês Que aqui é o Goiás Calma ali Ver se nós achamos Uma água gelada Pra nós tomar aquele teres A combizinha lá Ó, meu povo A combizinha lá, meu povo Tô com aqui Com a garrafa Que água gelada Ver se tem um bebedor ali também, né É isso também Vamos caçar A combizinha, meus jovens A combizinha, meus jovens A combizinha lá No meio do mato Meus jovens Consegui a água gelada Consegui a água gelada Consegui a água gelada Eita, maravilha Agora vamos descansar um pouquinho Já resolvemos o perrengue do gás Ai, ai, essa Jasmine Faz coisa, menino Aí Mas, tá, vamos ver Se nós já vamos rodar Ou vai ficar aqui Vamos ver o que nós vamos arrumar Jasmine não gostou muito aqui, não, meu povo Dessa cidadezinha, não Não gostou mesmo Vamos ver, né Vamos ver O que que ela tá aprontando ali Ela ganhou uns cupons do gás Concorre 500 reais Até um meio milhão Aí ela tá tentando cadastrar Aí ela tá tentando cadastrar ali E não ganhou não? E esses outros aí pra quê? Vida de motorromero não é fácil Já busquei a água gelada pra nós Esses outros aqui é pra abrir também Pra ver se concorre também Abre todos Abre tudo e põe no WhatsApp É, oi Abre tudo e bota no WhatsApp lá, oi Aí você concorrer, você ganha Se ganhar meio milhão Não coloca tudo na combizinha Aí, vai queimar a mão Mas, gente Pega o pano, meu anjo Ô, meu Deus do céu Mandando em cima, meu povo Ó Vai fazer o Teres Queimou o dedo Meu Deus Vocês viram, meu povo Peguei logo filmando E ela queimou o dedo filmando Aê, meu parte Eu tava filmando Ela foi queimou o dedo Hoje as coisas não tá legal pra você, né? Mas, bem Termina o vídeo pra nós, vai Termina Hã? A cara dela Vai dar um sorriso, então Dá um sorriso, neném Dá um sorriso, neném Dá Dá um sorriso, bebê Hã? Olha eu aqui pra cá Ai, meu Deus Nossa, aí tá mais gelado O Rondonense da Rodagem vai ficando por aqui Tudo de bom E valeu! O Rondonense da Rodagem vai ficando por aqui Podcast continuity su isso aí O Roo bone último Transcrição e assimilitudes da Rodagem vai ficando por aqui 30,00 CONilo